Olá, estamos começando agora o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Cultura, Esporte e Lazer da UFSC, em parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos. E o tema de hoje é um tema que surgiu em outros programas, que a gente já vinha discutindo várias temáticas envolvendo o esporte, a saúde, o lazer, e aí surgiu a temática do esporte educacional. E justamente foi no programa em que falávamos das academias, desse momento em que a gente vive de uma espécie de necessidade de manter o corpo, de fazer uma escultura do corpo, e fazer isso através dos exercícios físicos, nas academias, crossfit, enfim, uma série de elementos aí que se colocam para as pessoas na questão do corpo. Então a gente decidiu buscar esse tema, o esporte educacional, né? Como é que isso acontece, onde acontece, como é que se dá nas escolas, existe essa possibilidade de um esporte diferenciado desse esporte que ou é um esporte de rendimento, ou é esse frisson pelo corpo perfeito. Então, para fazer esse debate, nós vamos ter aqui hoje no nosso programa os professores Adriano Rosseto, que é coordenador pedagógico do Instituto de Esporte Educacional, então já tem aí uma larga caminhada na discussão do esporte educacional, e o outro é o professor Sávio de Assis, que também já tem uma longa tradição de pensamento crítico com relação à questão do tema esporte educacional. E para falar um pouquinho desse tema que nós vamos trazer hoje, a gente chama aí o nosso querido Paulo Capela, que é o produtor aqui do nosso programa. Diz aí, Paulo. Bom, como de costume, eu quero dar boas-vindas aos dois queridos amigos e grandes referências quanto ao tema do esporte educacional. O Sávio é uma pessoa que conheço há bastante tempo. Quando eu começo a estudar Paulo Freire, nós conversávamos muito sobre isso, e, dali para diante, ele produz uma obra importante, tanto de prática como de teoria sobre o esporte educacional. E, na mesma perspectiva, em 2014, eu tive o grande prazer de conhecer o Adriano Rosseto, num belo trabalho de formação de educadores, numa iniciativa do governo federal, que era o Centro de Referência ao Esporte Educacional. Então, eu acho que são duas pessoas que podem contribuir muito com a nossa compreensão sobre temas relacionados ao esporte educacional. Uma necessidade muito grande no nosso país. Então, em nome da SECART, da Secretaria de Esporte, Cultura e Arte, do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, da Universidade Federal de Santa Catarina, quero agradecer já de antemão a vocês, e à querida Elaine, que é o nosso gigantesco IELA, Instituto de Estudo Latino-Americano, que estão sempre apoiando essas nossas iniciativas. Então, sintam-se à vontade para a gente bater um papo muito legal entre amigos. Legal. Então, vamos iniciar esse debate sobre o esporte educacional, que eu tive a possibilidade de acompanhar um projeto do próprio Paulo, lá na cidade de Rio Grande, e conhecer uma série de educadores que estavam trabalhando nessa pegada e compreender como isso é importante, de discutir o esporte na escola e sobre uma outra perspectiva. Eu queria, então, começar contigo, Sávio. Como é que tu analisas essa questão? O que é o esporte educacional e como que isso pode, enfim, ser uma prática hegemônica nas escolas no Brasil? Bom, primeiro, agradecer pelo convite e a possibilidade de estabelecer esse diálogo aqui com vocês, com o Adriano. Enfim, esse termo esporte educacional, ele já convive com a gente há muito tempo, nos instrumentos legais, documentos de políticas públicas, como sendo um esporte diferente do esporte de rendimento, por um lado, ou daquele esporte que as pessoas chamam de participação ou comunitário. Eu, particularmente, me alinho há alguns pensadores que dizem que todo esporte é educacional. Ele sempre ensina alguma coisa, ele sempre transmite algo que pode levar a uma mudança ou um fortalecimento de uma determinada postura, de valores, de uma ética, de modo que eu tenho preferido falar mais de esporte escolar, quando a gente está se referindo à escola ou a projetos que envolvem escolares, pessoas em idade escolar, porque eu acredito que o educacional todo e qualquer esporte é, toda e qualquer prática é educacional, toda e qualquer, portanto, prática esportiva é educacional. E esse, quando a gente fala de que ele educa, não necessariamente é numa perspectiva com a qual a gente concorde, não necessariamente é para uma perspectiva de solidariedade, de emancipação, de priorização do coletivo. Então, por exemplo, o esporte de rendimento, ele dá demonstrações educacionais todo o tempo em que ele acontece, seja na preparação, seja no evento propriamente, seja no entorno das profissões, do que acontece no esporte educacional. Então, eu tenho preferido não só estudar, como falar e conceituar do esporte escolar, seja, e aí ele pode acontecer, dentro das aulas de educação física, no recreio, como uma prática autônoma de alunos, em projetos no contraturno, seja promovidos no interior da escola, seja em outros espaços, mas com o público sempre sendo o público de alunos, de escolares, como eu falo, porque muitos desses projetos sociais, dessas atividades no contraturno têm como requisito que a criança ou adolescente esteja devidamente matriculado e frequentando a escola. Então, o meu olhar é um pouco para essas diferentes práticas, onde pode ocorrer esporte envolvendo escola ou escolares, de modo que eu tanto já investiguei em minhas pesquisas a aula de educação física tratando do esporte, o que ela podia apontar em termos de novidade, de uma outra forma de tratamento, como esses programas suplementares que normalmente acontecem no contraturno, mais especificamente eu dei uma olhada no esporte, na escola do governo Fernando Henrique e o segundo tempo no primeiro mandato do governo Lula. considerando que todo ele educa, o meu interesse foi um pouco mais para o esporte escolar. E aí, grosso modo, eu posso dizer que tanto ele muitas vezes funciona como mera reprodução, uma cópia piorada, que a Xerox é sempre uma cópia pior do que o original do esporte de rendimento, que fornece ali os valores, o modo de tentar fazer ou se iludir, como ele também permite outras formas sim, digamos assim, mais críticas compreensivas e capazes de apontar para outros caminhos. Excelente. E tu, Adriano, como é que tu conceitualizas isso a partir do momento em que fazes parte de um instituto de esporte educacional? como é que nasce também esse instituto e qual é a perspectiva educacional dessa prática, considerando aí a fala do Sávio, que tanto pode ir para um lado quanto para o outro. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o Capela pelo convite e também agradecer aqui o diálogo com o professor Sávio, qual é uma referência em esporte educacional, com o seu livro Reinventando o Esporte, acho que é uma base para todo mundo. Então, assim, o Instituto Esporte e Educação é uma instituição que já tem 20, vai fazer 22 anos agora, em 2023, e nós iniciamos com a perspectiva de desenvolver esporte em comunidades e vulnerabilidade, com a concepção de esporte educacional para a transformação da realidade das crianças, para melhorar a educação, para a cidadania mesmo. A gente começou no estado de São Paulo, depois ampliamos para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para Pernambuco, e depois de um tempo, quando a gente foi consolidando a metodologia, sistematizando essa metodologia, a gente entendeu que deveria fazer formação de professores e outros projetos. Isso nos permitiu começar a fazer formação por meio da lei de incentivo ao esporte em todo o território nacional. A gente já percorreu praticamente com formação, não, com outros projetos de todos os estados brasileiros. E, nesse sentido, a gente acaba conhecendo muito a realidade das escolas, porque os projetos prevêem visitas às escolas, diálogos com os professores, com coordenadores, com diretores da escola, ou seja, conhecer o que acontece na escola. E, como o professor Sávio falou, geralmente, o que a gente observa é uma cópia do esporte de alto rendimento. E eu diria que hoje, até o que a gente observa, é mais um esporte lazer, porque nem o esporte de rendimento está sendo desenvolvido, às vezes por falta de material, de estrutura, e até mesmo da capacitação dos professores para isso. Então, se jogou para, curvou a vara para o outro lado. E, assim, eu só queria pontuar uma questão, eu concordo com o professor Sávio que todas as manifestações de esporte são educacionais, elas educam, com certeza, seja o esporte lazer, seja de alto rendimento, em diferentes perspectivas, mas elas educam. Agora, o que eu vejo do esporte educacional é que ele, o diferencial dele é que ele tem a intenção de educar, a intenção e a função primeira de educar quanto os outros não obrigatoriamente isso ocorre. Ocorre, alguns até intencionalmente, pela liderança do professor, que tem um viés mais educador, mas não obrigatoriamente, não é o grande objetivo, e no educacional é o objetivo. E por o Instituto Esporte e Educação não ser uma escola e a gente desenvolver e procurar sempre ampliar essas possibilidades do esporte, estudar, estruturar uma metodologia para a educação, uma educação em um sentido amplo, eu entendo que não só o esporte escolar, ele pode ser essa concepção educacional mais plena, a gente pode fazer esporte educacional também em outras instituições, como a gente faz em quadras, em espaços da comunidade na qual a gente atende. então a gente atende às vezes também dentro da escola, no contraturno, como o professor Sabe falou, em parcerias com as redes municipais, mas nós temos alguns lugares de atendimento que são espaços da comunidade e que a gente procura atender nessa perspectiva da educação, a qual entendemos que ela precisa ir além da questão corporal, da questão de habilidades e técnicas esportivas e trabalhar as questões de valores, as questões éticas, as questões intelectuais também, por que não, de pensar o esporte, de fazer a crítica à questão do esporte, à questão mercadológica do esporte, à questão econômica ligada ao esporte, entender o esporte, o fenômeno do esporte de maneira bastante ampla e não apenas como, vamos dizer assim, praticantes do esporte, a ideia é formar praticantes, mas praticantes críticos do esporte, que façam uso desse esporte da melhor forma para a sua saúde, para o seu lazer no futuro e caso apareça, mas que nunca apareceu nesses 20 anos, porque não é o nosso objetivo, atletas, mas até o momento não surgiu nenhum atleta assim de Renov, porque não é o foco, mas a ideia é sempre trabalhar na perspectiva da educação, mas é isso para a gente começar a conversar. Legal, então a gente vai encerrando esse primeiro bloco, mas a gente já volta, fica aí. Juana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chukisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simón Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte UFSC. E hoje, comentando sobre o esporte educacional. O Adriano falou desse trabalho teu sábio, que é o Reinventando o Esporte. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, essa necessidade de reinventar o esporte nessa escola que nós temos aí. A gente conhece a história do esporte, como é que ele entra nas escolas, através das escolas militares, etc. e tal. E a gente vê também o quanto que durante tanto tempo e ainda o esporte nas escolas também é considerado aquela disciplina que se tiver tem, se não tiver não tem. Quer dizer, parece que não há uma preocupação com a questão do esporte, nem mesmo na perspectiva de fomentar o nascimento de atletas e tampouco na perspectiva de uma, enfim, de discutir o esporte como lazer, como cultura, como movimento brincante, como é que tu analisas esse momento que se vive hoje nessa escola da atualidade com relação ao esporte? Sábio. Então, essa ideia de reinventar ou reinventando enquanto movimento e a criação de, assim, algo completamente novo, mas chamar a atenção das pessoas para que isso que a gente conhece como esporte ou como ele se apresenta, o que a gente vê na TV ou em eventos, ele nem sempre foi assim. Ele é uma invenção humana e, se ele é uma invenção humana, ele deveria estar aberto a ser inventado. Porque o que a gente identifica é que, às vezes, pela intenção da pessoa que está à frente, o professor, o instrutor, ou pela ilusão que tem na cabeça de uma criança, de um aluno, essa referência no esporte de alto rendimento como se ele estivesse disponível o tempo inteiro. E não está. Mas, muitas vezes, as pessoas que estão à frente, elas colocam o esporte como uma coisa reificada, como se falar de alguma mudança nesse esporte fosse falar contra o próprio esporte. e, muitas vezes, a nossa intenção, isso o Adriano colocou, a intenção pedagógica não é de acabar com nada, mas fazê-lo pleno de sentidos e não uma prática presa à ditadura dos gestos, de achar que é um meio de alteração da vida das pessoas do ponto de vista econômico. e essa realidade não é uma realidade disponível para muitos. Vou dar um exemplo. Se a gente tomasse como princípio que nenhuma mudança pode ser feita, nenhuma adaptação, e só fosse esporte aquilo que fosse a cópia, a semelhança do esporte de alto rendimento, a gente teria que dizer que não há lugar para o futebol na maioria das escolas e clubes até, pequenos clubes, que existem nas nossas cidades pelo Brasil afora. Porque a maioria das escolas, a edificação inteira é menor do que o tamanho oficial de um campo de futebol, que, diga-se de passagem, seria a modalidade pelo contorno oficial, pelas regras oficiais, que caberia mais gente jogando ao mesmo tempo. onze de cada lado pelo menos, e aí tem mais o banco, o treinador, os personagens que a gente pudesse colocar nesse jogo, ou nessa brincadeira. Então, nós entendemos que reinventar ou reinventando esse movimento é poder olhar para essa prática, para o que a humanidade já produziu sobre e dizer aqui, no nosso tempo, no nosso espaço, com as nossas condições objetivas de infraestrutura e técnicas, pelo nosso tamanho, pelo nosso desconhecimento, por sermos iniciantes, o que nós podemos fazer é esse esporte. E não necessariamente ele tem que ser um caminho para chegar naquele do alto rendimento. ele pode ser e deveria ser como aquisição de um bem cultural, de uma competência técnica, intelectual, ética, para participar desse tipo de jogo ou de brincadeira, fazendo as adaptações necessárias para que ele seja mais inclusivo, sem perder a graça, que ele seja mais participativo, sem que ninguém fique de fora ou, ao final, desse jogo ou dessa brincadeira saia pensando em ter atividades, ações violentas com o outro porque ele perdeu aquela partida ou aquele jogo. Então, a ideia de reinventar é poder dizer nem sempre foi assim e a gente pode estudar a história, a gênese de cada jogo, de cada modalidade para poder entender como ela mudou ao longo do tempo. nem sempre foi assim e eu também posso fazer diferente a partir de agora. Nem sempre o diferente que a gente vai fazer vai repercutir no esporte oficial estabelecido pelas federações, confederações, mas pode repercutir na forma daquela criança ou daquele jovem envolvido na atividade de como ele vai usar esse bem que ele adquire, esse conhecimento que ele adquire na relação com os demais, com os seus iguais ou os seus pares nessa prática. Eu vejo que a realidade, como Adriano falou, pelas questões de infraestrutura se distancia muito do esporte de alto rendimento, mas muitas vezes ainda é essa ilusão que move seja a gente na condição de professor ou instrutor, seja o aluno ou a família que procura aquela atividade. E a gente tem que dizer não, ele é importante não por essa sua ideia inicial, por essa sua busca inicial, mas porque o desenrolar da atividade de aprendizagem e de fruição do prazer do envolvimento no jogo, ele pode lhe colocar situações onde você confronta o individual com o coletivo, reter ou distribuir, entre outros aprendizados que são possíveis abordando a questão esportiva. E tu, Adriano, como é que analisas esse momento da escola e as dificuldades que os educadores de certa forma enfrentam para lidar com essas questões, não só de entender que esse jogo pode não levar ele ao estrelato e ao mesmo tempo ter que trabalhar dentro do jogo, dentro das brincadeiras esportivas, todas essas noções de companheirismo, solidariedade, partilha, enfim, essas ideias generosas da humanidade que muitas vezes se perdem nesse esporte mais de competição. Como é que tu analisa? Tem que concordar plenamente com o professor Sávio, exatamente essa ideia da reinvenção do esporte, do esporte que nós temos hoje, porque a origem dele é educacional, nós temos o esporte surgindo nas escolas, que tem uma função pedagógica, esse esporte moderno, e ele foi se alterando, portanto, ele pode ser novamente alterado, ou caracterizado, ou se entender claramente as diferenças, porque ele foi crescendo e hoje tem um esporte de alto rendimento, espetáculo, e a gente tem um esporte educacional que tem que se diferenciar, ou esporte lazer, também tem que se diferenciar. e uma dificuldade que o professor Fábio colocou, que muitas vezes a gente é, vamos dizer assim, analisado como uma pessoa que é contra o esporte, e na verdade a gente não é contra, a gente é muito a favor, porque estudamos esporte e queremos que mais pessoas façam um esporte de qualidade, mas o professor muitas vezes, o professor da educação física, acho que em sua grande maioria, principalmente aqueles que trabalham com esporte, são ex-atletas, não pode não ter sido um atleta a nível nacional, internacional, mas foram atletas pelo menos a nível regional, portanto, tem uma passagem, um período muito grande dentro da prática esportiva, e que isso marca, e como eu digo muitas vezes, eles foram bem sucedidos, eles tiveram sucesso no esporte, tiveram um tempo muito grande de vivência no esporte, o qual aprenderam muito e o esporte marcou a vida deles para sempre, como posso falar na minha, e aí quando alguém faz críticas ao esporte, e geralmente aquele esporte que o professor vivenciou, isso desequilibra, e a tendência é difícil quebrar esses paradigmas, porque para ele o esporte representa muito no processo de educação, de formação da sua identidade, e a hora que você fala, olha, esse esporte não é para todos, esse esporte é para poucos, esse esporte exclui, esse esporte não é bacana, porque ele valoriza muitas questões aí de agressividade, de violência, entre tantas outras, os valores do capitalismo, que a gente já sabe tão bem, então é difícil você quebrar esses paradigmas, eu enfrento muita resistência aí no Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, esse final de semana mesmo eu estava ministrando uma aula na pós-graduação aqui em São Paulo, e há um embate sempre com os professores, um embate acadêmico, mas existe, porque há uma resistência, choca um pouco, hora que você fala, olha, a gente precisa pensar um outro esporte, e faz algumas críticas a essa reprodução do esporte de alto rendimento nas escolas, principalmente, porque é o que a gente vê, se a gente olhar, como o professor Sábio falou, os documentos legais já apontam para algumas diferenciações do esporte escolar, do esporte educacional, para o esporte de alto rendimento, um dos princípios que se tem lá num documento do INDESP de 1996, é a co-educação, ou seja, meninos e meninas juntos na prática esportiva, e a primeira coisa que a gente observa em qualquer campeonato escolar, às vezes até mesmo na própria educação física escolar, é a separação por sexo, que eu acho que é uma perda da possibilidade educacional gigantesca, onde se poderia aproveitar muito dessa convivência entre meninos e meninas para discutir a questão de gênero, para discutir a questão desta relação de convivência entre outras possibilidades, então, sem dúvida que existe uma resistência grande aí, e que a gente tenta com o diálogo, com as experiências, mostrar possibilidades, eu entendo que às vezes até o próprio, a própria estrutura da educação física também reproduz um pouco, naquelas escolas que, por exemplo, que tem a quadra esportiva, onde as delimitações da quadra, a própria estrutura de basquete, entre outras, reproduzem o esporte de alto rendimento, as faculdades também vêm, as práticas são estruturadas desta forma, e validam as experiências corporais que os professores tiveram por anos, então, acaba consolidando ainda mais essa cultura esportiva, ela ainda existe de maneira muito forte aí em todo o Brasil. É, e essa tua fala me faz lembrar do educador venezuelano Simão Rodrigues, que foi, assim, um dos primeiros na história da América Latina justamente a pensar essa necessidade de meninos e meninas não só estudarem junto os conteúdos da educação normal, mas também a prática da educação física, isso lá no 1700, né, então veja como que isso já vem de muito tempo e como que muitas vezes a gente vai perdendo essas perspectivas, né, conforme a sociedade vai mudando para lá ou para cá. Mas, enfim, vamos terminando esse bloco agora, já voltamos, fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte UFSC, na parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos, discutindo hoje o esporte educacional. E falávamos antes, né, sobre essa questão da estrutura, das escolas e tal, eu queria agora colocar mais duas questões para vocês. Uma delas que é justamente essa coisa de como que o esporte aparece na escola e como que ele, às vezes, não é inclusivo mesmo, né, porque, às vezes, a pessoa não consegue, é muito baixinho, não consegue jogar vôlei direito, então, os colegas excluem porque, ah, vai atrapalhar o jogo e tal, e, ao mesmo tempo, também, como que a gente pode falar dessa formação de educadores, né. Falo isso porque eu participei bem de perto desse projeto que teve lá em Rio Grande e de vários encontros com educadores e era, assim, absolutamente visível a paixão que aquelas pessoas tinham por essa coisa do esporte na escola, por inventar materiais, por inventar práticas, né, pedagógicas, esportivas que pudessem tirar da criança e do adolescente toda essa sorte, né, de preconceitos e de limitações e tal, né, mas a impressão que me dava é que precisava ter uma formação, né, pra aquele professor poder ter não só aquela paixão no olhar, mas também a capacidade de inventar diante da falta de estrutura, muitas vezes, das escolas, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da formação e dessa paixão, né, que é necessário pra gente pensar formas de realmente fazer com que todas as crianças e os adolescentes possam ter vontade de participar das práticas esportivas. Sávio? Sim. Então, como o Adriano falou, né, esse conceito que é mais presente de esporte educacional vem carregado da ideia de intencionalidade e aí a gente tem que apostar na formação, etc e tal, pra despertar no professor, no condutor, no coordenador do processo, digamos, ensino-aprendizagem em qualquer espaço, mas principalmente na escola, uma intencionalidade pra fazer diferente com o cuidado de que o diferente não pode sair da cabeça dele. Tem que ser, na verdade, envolver os alunos numa problematização de que a regra oficial não permite que todos participem ao mesmo tempo, se for a imagem e semelhança do oficial, muitos ficarão de fora, pra que a solução seja uma solução ou construída, preferencialmente, coletivamente, ou aceita coletivamente em função da reflexão que foi feita pra isso. porque, do contrário, o professor vai gastar o fim de semana dele todo, que poderia estar com a família dedicado a inventar mil e uma alterações na forma de fazer e, na segunda-feira, a resistência será total dos alunos porque eles querem reproduzir, num primeiro momento, aquilo que eles veem. e mais do que isso é não se contentar com soluções às vezes muito óbvias. Por exemplo, você mencionou aí, aí no voleibol tem aquele mais baixinho que não consegue e tal. Veja, antes de tudo, a gente tem que entender a lógica do jogo, o significado central do jogar naquela determinada construção que a humanidade fez até então. No voleibol, o baixinho não consegue, o que é que eu faço? Eu baixo a rede até que ele consiga e o que é mais alto que ele vai continuar tendo muita vantagem com a rede cada vez mais baixa ou a solução é o contrário? É subir a rede mais alta do que o mais alto do grupo consegue fazer uma batida para baixo e todos, nesse caso, vão se igualar no fundamental do jogo de voleibol, do jogar voleibol, que é passar a bola por sobre um obstáculo que a gente chama de rede, mas na ausência de rede a gente cria com qualquer outro material, inclusive com gente mesmo, a gente cria o obstáculo por onde a bola deve passar. Ainda no voleibol, pela regra oficial, seis de cada lado. Um professor atento que problematiza o fato dos outros estarem do lado de fora, dá alternativas, cria, sugere e ao mesmo tempo escuta, a gente pode criar, por exemplo, uma sétima posição em que quem saca, saca, mas não entra no campo de jogo, mas já participou do início do rali, e aí você amplia o rodízio para sete posições ao invés de seis, ou mesmo ao lado de entrada e saída da rede você cria uma posição adicional. Enfim, eu estou dizendo e estou dizendo do voleibol porque é com o que eu mais trabalho, já joguei também como o Adriano, a gente se envolve mais com o que a gente jogou, mas há uma série de possibilidades. Agora, quando a gente faz a crítica de que o espaço de aprendizagem não pode ser a reprodução do esporte de alto rendimento, a gente não pode também cometer um afastamento desse esporte que precisa ser olhado, questionado, porque eu só posso fazer a mudança mais contundente quando eu sei o que estou mudando, senão eu vou só condicionar para algo diferente e não fazer diferente porque é objeto de uma reflexão. Por exemplo, hoje me incomoda muito e a gente assiste na televisão de uma forma às vezes passiva, a ideia cada vez mais corrente nas transmissões, nos comentaristas, de como se fossem coisas normais as atitudes que beneficiam o infrator. Você assiste um jogo de basquete e o final do jogo, os outros minutos de um jogo de basquete é fulano tem que fazer a falta para poder a falta reduzir a possibilidade de dois pontos e não de uma bola de três. Ora, a gente está naturalizando a ideia de vamos fazer algo que é contra a lei, contra a regra, é uma infração, mas a punição que eu vou receber é menor do que a vantagem que eu terei. No futebol a gente diz ah, fulano fez uma falta técnica, uma falta necessária. E até no voleibol hoje em dia o direito de pedir o desafio quando tem as câmeras às vezes a bola é um metro e meio fora da quadra aí o técnico utiliza o direito de pedir o desafio para ser mais um tempo em que ele vai conversar com seus jogadores. Que educação está sendo passada por essas situações? Beneficiar o infrator, usar de um de algo desnecessário, mas previsto na lei para ter vantagem sobre o outro e que fica muitas vezes uma coisa chata e que se a gente não refletir sobre as crianças vão absorver isso na naturalização desses procedimentos. É verdade, é impressionante, é uma coisa que acontece muito mesmo. E tu, Adriano, como é que tu avalias esse processo da formação dos educadores? Os educadores que saem da universidade têm as condições de efetivamente trabalhar essas questões, como bem coloca agora o Sávio dentro da escola? Então, vou começar a partir da fala do professor Sávio, dessa naturalização de algumas questões do esporte de alto rendimento, porque isso aparece até no esporte escolar, os professores acabam reproduzindo. E eu falo que essas práticas, essas ações, olha que oportunidade que se tem da questão de se discutir a ética, de se compreender a ética de forma bastante concreta, na própria ação do conflito ético. Está previsto em lei, mas é ético fazer isso. E a gente vê isso acontecer muito. E muitas vezes reproduzido pelos professores, porque esses professores acabam reproduzindo o que eles viveram a vida toda. Escutaram, viram, e fizeram. Então, a tendência é a reprodução se não passa por um processo de reflexão muito grande e de mudança desses paradigmas. Portanto, a formação de professor é essencial nisso, porque, infelizmente, o que eu sinto viajando o Brasil, conhecendo muitos professores, as universidades, infelizmente, ainda reproduzem um esporte de alto rendimento no processo de formação dos professores. As práticas são as do esporte de alto rendimento e acabam validando aquilo que ele já viveu. Então, ele continua. Então, uma formação qualificada começa a acontecer, logicamente, porque se discute isso há muito tempo, de um esporte diferenciado, mais ainda eu vejo como incipiente. Precisa ainda investir nisso, nessa formação do professor, para que ele mude a sua concepção de trabalho. Nós temos no Instituto Esporte e Educação cinco princípios que, para nós, são norteadores do esporte educacional. Como o professor falou, uma questão da inclusão é um princípio nosso. Não só a inclusão do deficiente, mas a inclusão de todos mesmo, seja o baixinho, seja aquele mais fraco, aquele descoordenado, o magro, o forte, o gordinho. E a gente, o outro princípio que o professor Sábio citou, é a questão da construção coletiva. Como eu disse, nessa aula que eu dei no final de semana, eu falei o tempo todo desses princípios e como ter que conduzir a aula, dialogando com os alunos, uma aula dialógica por meio da construção coletiva, que é ela que vai promover a educação integral, que é outro princípio nosso, olhar para a diversidade dos alunos. E aí eu dei um exemplo de uma estruturação de aula, que é como é que ia acontecendo a aula da construção de um ciclo de ensino de uma modalidade esportiva, e de que... Aí eu apresentei os exemplos de alguns jogos, mas esses são exemplos, porque esses jogos nós vamos construir com os nossos alunos. E aí, quando acabou a aula, veio uma aluna e perguntou para mim assim, ah, professor, você tem alguns joguinhos para ensinar basquete? Eu falei, mas você tem que construir seus joguinhos com seus alunos, porque os joguinhos que eu falar aqui não vão funcionar. Você precisa construir com a realidade deles, com a cultura deles, com as possibilidades de desenvolvimento que eles se encontram. Não adianta, eu não tenho receita para isso. Isso é uma questão fundamental, que o professor não tem um manual, e o professor precisa ser formado para isso, para ele ser criativo, mas, ao mesmo tempo, ele construir, entender que ele precisa criar junto com os seus alunos, escutá-los a partir do diálogo e não criar jogos, como o professor Sábio falou no final de semana, e levar. Ele tem que formar para ele ser um mediador, para ele conduzir uma boa prática esportiva junto aos seus alunos. Então, a gente trabalha muito com essa perspectiva. Só que o ensino do esporte, como eu disse, que a pessoa vivenciou corporalmente e que a faculdade muitas vezes chancela é de um processo de ensino muito diretivo. O professor determina a distância, o cone, da onde arremessa, da onde saca. Por exemplo, o professor Sábio falou do voleibol, de aumentar a rede. Já aconteceu em aulas nossas de a ideia dos alunos só e colocar a rede num plano inclinado. Então, quem era mais baixo jogava de um lado, quem era mais alto jogava do outro. E aí, cabe todo mundo com possibilidade de fazer cortada. Eu falo que a cortada é o êxtase do voleibol, como é o gol no futebol, a cesta. Se você não permitir isso a todas as crianças, viver essa emoção, como ela vai gostar de praticar esporte? Ela precisa vivenciar ele. E essa que eu digo, que o professor, como bem sucedido, ele não entende isso, porque ele teve essa êxtase. Ele fala, é gostoso jogar, mas se a criança não viver esse prazer, ela não vai gostar de fazer esporte. E essa, para mim, a função do esporte educacional, do esporte escolar, a principal é essa, é despertar o gosto de fazer esporte e a pessoa ir se envolvendo e ela vai aprendendo e se desenvolvendo na prática esportiva. Isso aí. Então tá, vamos encerrando esse bloco e já voltamos para o nosso último bloco. Tá bom? Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secate UFSC. E como a gente sempre faz, é uma dica de leitura, para que o pessoal também busque, né, fortalecer seus conhecimentos através do livro, né, que o livro é uma coisa tão maravilhosa, né, que a gente lê um livro inteiro, não são pequenos trechos, pequenos vídeos, né, mas assim, um livro inteiro que a gente pode sorver com prazer. Então eu queria indicar aqui o livro do Sábio, né, que é esse aqui, Reinventando o Esporte, que é considerado aí um clássico, né, nessa temática que a gente está discutindo aqui. E também um outro que é uma experiência, aquela experiência do Rio Grande, né, que a gente já comentou aqui, né, do esporte educacional, esse projeto que foi feito lá junto ao Centro de Referência Esportiva Rio Grande, com vários autores aí, no caso, inclusive o próprio Adriano, tem um texto dele aqui no livro, e toda essa experiência que foi, né, esse momento lá em Rio Grande com os professores, o esporte educacional. Então é muito importante o pessoal buscar essas referências, ler com carinho, com cuidado, ler como quem estuda, né, anotando, que isso realmente faz com que a gente possa melhorar aí nas nossas reflexões sobre o esporte. E para encerrar esse nosso bloco, Sábio, eu queria te colocar essa questão, né, a gente já falou de esporte educacional, formação e tal, e como é que tu observas essa, a importância mesmo do esporte na vida das pessoas, né, considerando que a movimentar o corpo tem sido cada vez mais uma exigência, digamos, até da própria sociedade, nós temos aí uma geração de pessoas que passa 10, 11 horas sentada, né, e movimentar-se é uma exigência, e muitas vezes esse movimento é feito numa academia, ele não é um movimento de prazer, de alegria, de jogo, de brincadeira, como é que tu analisas essa necessidade do esporte, não só na escola, mas na vida do humano em geral? É, e a gente poderia acrescentar aquela brincadeira que as pessoas comentam, que é, as pessoas vão para a academia de carro para ficar correndo numa esteira parada, né, eu, eu particularmente nunca muito, nunca fui muito fã, né, mas numa sociedade meio que assentada no individual, às vezes, esses locais nenhum profissional tem o tempo inteiro dedicado a você, você simplesmente vai, mas o conteúdo lá de muita gente ao mesmo tempo não necessariamente forma uma comunidade, um coletivo, enfim, mas deixando essa minha experiência de lado, né, de não ter sido minha prioridade, eu sempre gostei muito que a escola e outros espaços, né, como associações, centros culturais e tal, eles têm uma função de tentar facilitar o contato, um contato reflexivo ou refletido com o que a humanidade construiu ou parte do que ela construiu no sentido cultural, né, e aí, para mim, essa perspectiva de tratar o esporte nessa lógica, né, de um alargamento da experiência cultural, do conhecimento, ele necessariamente aponta para uma relação entre conhecer o que a humanidade construiu até então e usufruir ou fruir da maneira possível para as condições objetivas que nós temos. E aí, um ponto que a gente não abordou e também tem a ver com essa, não aprofundou, mas também tem a ver com essa relação com o esporte de alto rendimento, porque da mesma forma que muitos dizem ah, esse pessoal é contra o esporte, também dizem que a gente é contra a técnica. E esse é um grande erro, um grande absurdo, inclusive, porque a técnica é, grosso modo, o meio mais econômico de você vencer um determinado desafio, fazer da melhor forma economizando tempo, energia e assim por diante. Eu sempre dou o exemplo do martelo. Se eu pegar o martelo muito, não no cabo, não no final do cabo, mas muito perto do que a gente chama o próprio martelo, eu vou conseguir bater um prego numa parede, numa madeira, só que eu vou precisar de uma alavanca diferente, uma energia, um controle diferente do que eu posso ter se eu segurar no cabo do martelo, já lá no finalzinho, onde eu vou usar basicamente o punho para fazer a mesma coisa. Então, o desafio de colocar uma bola numa cesta, de passar para o outro lado numa rede de voleibol sem que o outro time pegue ou desviando na pessoa, ou conseguir fazer um gol, ou vencer uma onda no surf, enfim, qualquer desafio posto, a gente vai precisar desenvolver uma técnica para dar conta do desafio. Agora, eu posso simplesmente dizer, a técnica é esta, repitam, se condicionem e reproduzam, ou eu posso dizer, o desafio é esse, vá lá e tente ver qual é a melhor forma de fazer, ele tenta, depois ele tem contato com o que a humanidade já produziu, faz de uma forma, faz de outra, e escolhe a forma confortável dele fazer e se sentir incluído, eficiente, conseguindo participar de forma prazerosa daquele jogo, daquela modalidade, daquela ação. então nós não desprezamos a técnica, nós só achamos que ela tem que ser construída por uma outra lógica que não a lógica da mera repetição e do condicionamento. E aí eu vejo com bastante esperança esse momento em termos de políticas públicas, da possibilidade de algumas coisas que já tivemos voltarem, alguns programas e apoio a iniciativas da comunidade também, com o único alerta de que, do mesmo jeito que a gente diz, a gente não pode só reproduzir o que está posto, que os editais que venham da educação, que venham do Ministério do Esporte, eles sejam editais o tanto quanto mais abertos para que a comunidade possa dizer o que ela quer fazer a partir de determinados referenciais. Porque quando os editais vêm muito fechadinhos, lá na ponta, no município, no bairro, na comunidade, até na escola, eles vão querer receber o recurso de qualquer jeito, o material de qualquer jeito e reproduzir uma atividade de qualquer jeito. Então, acho que é mais importante do que dizer a modalidade é X ou Y, tem que ter tantas, tem que ter isso e aquilo, a dizer assim, os princípios norteadores são esses e mostrem para a gente o que é que vocês querem fazer com isso e ter uma equipe também no âmbito do gestor da Políticas Públicas que utiliza esse momento desde o convênio de quem vai lá buscar apoio e recurso para dizer, para formar também, para dizer para esse gestor que ele precisa, com os parceiros dele, querer fazer algo diferente. porque se for para reproduzir o do alto rendimento, é melhor a gente se associar com os clubes do alto rendimento, porque aí já cria o corredor da ilusão direto de que por ali as pessoas vão virar isso, não virar aquilo, e não fomentando outras coisas. Eu só queria concluir dizendo assim, muitas vezes, quando a gente vai elaborar um projeto, a gente coloca um monte de mil e de uma qualidades para o esporte e nem sempre são verdadeiras, porque se a gente trocar o nome esporte por profissionalização, música, violão, qualquer outra coisa, o texto continua válido, aquela ideia de ocupar o tempo da pessoa. A gente tem, quando falar de esporte, falar das possibilidades contraditórias que ele oferece e isso é um ambiente rico de construção de reflexão, de construção de competência técnica, aprendendo a técnica e de refletir sobre os usos, os modos de usar aquilo na vida da gente. Legal. E tu, Adriano, como que tu observas essa realidade aí, principalmente dentro do esporte educacional, que também tem essa vertente, não só na escola, mas também no bairro, nas associações, onde estão as crianças, principalmente nas comunidades empobrecidas, e em situações que muitas vezes os projetos que ali chegam são projetos pobres para pessoas pobres, e muito pouco se pensa grandiosamente essa questão, não só do esporte, mas qualquer outra coisa que chegue nas comunidades. Como tu avalias essa relação? como eu falei, o Instituto começou a atuar em comunidades em vulnerabilidade, e realmente a gente vê de tudo um pouco, todo tipo de projeto. Inicialmente, buscavamos recursos direto com a iniciativa privada, também parcerias com o governo municipal, estadual, hoje a gente está com a maioria dos recursos vindo da lei de sentido ao esporte, e aí, logicamente, acaba-se tendo uma parceria indireta com a iniciativa privada. E também a gente acaba convivendo com parceiros locais nessas comunidades, associações de bairro e outros que não têm acesso a esses recursos, às vezes por falta de, como o professor falou, da viabilidade de projetos, as pessoas têm dificuldade na estruturação dos projetos, pelo rigor da avaliação e tudo mais. Tanto que a gente na instituição até com um parceiro aí, nós fizemos no ano passado um curso para elaboração de projetos para incentivar o esporte, já fizemos com outro parceiro também, uma caravana para formação de elaboração, formação para escrita de projetos, porque é uma coisa técnica, então se aprende e aí as instituições se desenvolvem. Porque, assim, como a gente está falando aqui, o esporte é fundamental para a vida das pessoas. Teve uma vez um menino me perguntou numa aula, ah, professor, mas por que que o esporte tem que ser para todo mundo? Por exemplo, a música, a música, quem tem talento aprende, quem não tem não aprende, foi a fala dele simples assim, estou simplificando também. Eu falei, olha, eu acho que a música é para todos, porque até aqueles que não conseguem tocar um instrumento ou não cantam, por exemplo, mas você tem acesso a escutar a música, apreciar a música, e você vai apreciar a música conforme você tem contato com ela, que você escuta, que você curte, que você cantarola, e o esporte é a mesma coisa. E aí eu saí pensando nisso, falei, mas como mudou? Eu fui refletindo, só que eu vejo que a grande diferença do esporte para a música, que é essencial por ser cultura na nossa vida, nós precisamos dela também, mas o esporte ainda mais, porque o esporte é a questão da saúde, como começou a conversa nesse bloco aqui, essa questão da necessidade que todo mundo tem de fazer esporte, e que eu entendo que ele é muito mais agradável do que a academia, porque tem essa questão da convivência social, até essa semana mesmo, eu tenho um grupo aí do pessoal que jogava comigo, jogava há 40 anos atrás, e a gente se fala até hoje, tem um grupo, troca ideia, estamos dando uma força aí para um amigo, ou seja, essa convivência, isso é algo muito salutar, não é só saúde física, mas saúde mental, emocional, que é fundamental, então, a gente precisa pensar em dar acesso a todos ao esporte, criar mecanismos, programas, possibilidades para que o esporte chegue para todos no Brasil, tal a essencialidade que ele tem na vida de todos, e para isso nós somos da democratização de recursos e de formar até as próprias instituições, sejam elas as mais simples, uma associação de bairro, para buscar recursos, porque mesmo sendo poucos, às vezes eles existem e não são possibilitados chegar a essas pessoas, a essas comunidades, então acho que essa é uma missão para todos que gostam do esporte e que enxergam nele o seu potencial educacional, transformador e para a saúde de todos, mas é isso. E o esporte para alegria, eu lembro quando a gente era criança daquelas corridas de saco, corrida com ovo e tantas coisas que eram também uma maneira da gente movimentar o corpo e ao mesmo tempo também de alegria, de felicidade, e aí trazer um pouco aqui de novo o Simão Rodrigues que dizia ou inventamos ou erramos, então esse é um, eu acho que é um pressuposto básico para a gente que é educador, está sempre buscando isso que o professor Sábio falava antes, redescobrir, reinventar, reorganizar, sempre a partir desse conhecimento acumulado da humanidade. Agradeço muito a vocês dois, Sábio, Adriano, obrigada por terem participado pelo programa, Paulo, obrigada pela produção e a gente volta aí com mais um programa daqui a pouquinho, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!